Prepare o seu coração, a emoção junto com a irreverência 5, 4, 3, 2, 1 E aí meu povo, beleza galera? Vamos de volta aí com mais um videozão para o nosso canal Flávio Germano, tá por cá Rodovia BR 050 galera, aqui se aproximando da cidade de Araguari Finalizar nosso contrato ali em Catalão, no Goiás Graças a Deus aí, estamos chegando hein Rapaziada, semana não acaba, tá doido? Hoje ainda é terça-feira, quarta-feira ainda hoje, meio da semana Parece que eu já estou duas semanas trabalhando direto Pedagão aqui sem parar, 40 por hora Vai se botando aqui galera Pessoal, logo eu vou parar aqui no lugar, vou mostrar para vocês Uma comida que tem top demais aqui ó Quem estiver vindo nessa região aí, sentido Catalão, Brasília, que é BR 050 Sentido Catalão, Brasília, saiu ali de Uberlândia né? A divisa aqui de Minas Gerais com Goiás tem um restaurante do baixinho aqui galera Pensa num restaurante top Serve ali um filé de tilápia ali que vocês não estão entendendo não Top demais, vou mostrar ali para vocês daqui a pouco Beleza rapaziada? Então fica no vídeo aí Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Deixa aquele like Se você está gostando aí dos nossos conteúdos Estamos aí se botando aí na 050, finalizar a missão ali Pessoal, eu vou falar no vídeo de hoje aí com vocês Como eu comecei aí a trabalhar com transporte Não comecei como dono de caminhão não pessoal Comecei como motorista Minha primeira experiência aí em trabalhar Não com caminhão né? Porque na época eu não tinha carteira categoria D A minha era, sempre foi a B Eu trabalhei com uma Kombi, como motorista aí de uma empresa Aí eu vou contar um pouco dessa experiência para vocês Logo depois do almoço ali eu vou mostrar o restaurante E a gente volta aí com vocês para compartilhar essa experiência aí Que eu tive como motorista aí de uma empresa Nunca comentei isso nos vídeos meus Hoje eu estava lembrando aí Dessa época eu trabalhava como motorista E eu vou mostrar como bônus aí quem ficar até o final do vídeo Primeiro voo de drone aí que eu fiz Não deu muito bom não galera Vou mostrar o teste ali que eu vi Pense num troço difícil de pilotar E aí eu vou falar para vocês logo mais o que vai estar acontecendo aí Esse drone aí não foi o que eu imaginava né Comprei ele numa configuração errada Vou explicar para vocês o porquê também depois E vou estar devolvendo ele E vou estar trocando por um outro Na configuração certa aí Que eu preciso para poder gravar para vocês com o drone aí Mas eu vou mostrar aí no final do vídeo Essa experiência aí Que eu tive lá em Cariacica Lá parei na praia lá para fazer um voo lá Que era um lugar mais aberto E logo logo mais volta aí para Para falar o que aconteceu Beleza rapaziada? Então fica com nós aí daqui a pouco Chegando aí para almoçar ali no restaurante do Baixinho Mostrar para vocês ali que top o lugar Bem na divisa do estado aí Minas Gerais com Goiás Beleza? Já voltamos Chegando aqui no restaurante do Baixinho Bem na divisa aqui ó Goiás com Minas Gerais Vou postar aqui Olha que lugar ambiente top galera Bem agradável Vou mostrar lá dentro para vocês como que é Que lugar show Restaurante do Baixinho que liga O Lelys falou que está com fome Está com fome Fadigo? Cheio de fome Bora, bora Aí galera ó Restaurante do Baixinho Mostrar ali dentro para vocês Aí rapaziada Vamos ver se o negócio aqui é bom não é Faleza de tilápia Saladinha Batata Vai acordar para ele Deixa eu mostrar o preço Aí ó O preço aqui ó Para vocês verem Mais baratinho R$17 o prato feito Top né É o restaurante do Baixinho Que liga Bora comer O pessoal vem falar que não está trabalhando Está fazendo hora O Lelys na hora do almoço Inventa de pescar Eu né Flávio Germano Que não pesca essas horas Onde trabalha O nosso trabalho é esse galera Aí ó Vamos ali no Riozinho ali ó Restaurante aqui em cima Mostrar ali para vocês o rio aqui embaixo Aqui ó Salve em pescar É a divisa aqui do estado do Goiás com Minas Gerais Aquela tilapinha O cara pegou aqui ó Aí ó Blogueirinho aí ó Famoso Aí rapaziada Olha que top aqui ó Eles vão aí galera Pega o peixe E já sobe direto ali para a frigideira Ali para Fritar para nós Aqui dá peixe Aí ó Que top aí A ponte da divisa Só jogar a vara na água aí ó Pegar os Brutão Bora Bora que não nasceu bonito Nasceu rico Vamos atrapalhar Partiu galera Almoçado Vamos finalizar aí a entrega ali Está pertinho Saindo aí do Restaurante do baixinho O que vocês acharam aí Curtiram? Baratinho né galera Top demais aqui ó Bem na divisa aqui do estado Goiás e Minas Vamos aí se botar aí agora para Catalão Que está logo ali Finalizar a missão aí Então rapaziada Vamos Vamos falar aí a respeito do tema do vídeo Um dos temas do vídeo Principal Lá atrás quando eu comecei Rapaziada Minha primeira experiência aí com transporte Na verdade Não foi com a Iveco A Iveco foi meu primeiro carro O meu Que eu comprei aí para trabalhar para mim Mas Eu comecei a trabalhar com transporte funcionário de uma empresa né Uma empresa do amigo nosso Meu irmão já trabalhou para eles um tempo né E aí na época eu tinha ficado um tempo fora aí do consórcio Que eu trabalhava com consórcio né E aí queria trabalhar com outra coisa Eu não estava mais querendo trabalhar com consórcio naquela época Enfim Carrão do Leris aí ó E aí O cara falou Não estou precisando de um motorista aqui cara Fazer umas entregas para mim E ele tinha uma Kombi Um Volkswagen Kombi aí né E aí a empresa era ali em Piritube Em São Paulo Era uma empresa de De flanela Eles faziam flanela Pano de prato Avental A confecção né Chama KN Confecções Empresa do Edmilson Faz tempo que eu não vejo Gente boa demais cara E aí eu comecei a trabalhar para ele de motorista Então qual que era o meu trabalho Eu ia cedo com a Kombi né Pegava a Kombi lá no No depósito deles Aí ia buscar dois funcionários da empresa né A gente combinava um ponto Para pegar os funcionários Até para o pessoal não pegar a condução E aí a gente ia cedo lá para a empresa Os funcionários ficavam trabalhando lá dentro Eu ajudava bastante também na produção lá né Ajudava o pessoal lá na embalagem Produção Separar os pedidos né E aí geralmente quando era depois do almoço galera Eu fazia sempre esse trabalho na parte da manhã Lá dentro da empresa E quando era depois do almoço A gente carregava a Kombi Eu e o outro menino lá que trabalhava lá dentro Eu carregava a Kombi E eu saia para fazer entrega para os clientes dele Então eu ia para o Braz Lá para o Paris Ia para São Bernardo Campo Ele tinha vários clientes aí né O pessoal que vende esse negócio de pano de prata Vem tal Ele era a fábrica Então eu saia com essa Kombi aí galera Eu estava lembrando hoje de manhã Eu falei eu vou comentar no vídeo aí Rapaziada aí Porque eu comecei como motorista aí né Trabalhando em uma empresa E aí eu já fui meio que pegando o jeito aí De andar com o carro carregado A Kombi ia até o talo galera Vocês tem ideia E é bastante coisa A Kombizinha ia pesada E era uma Kombi a gás na época Colocava, abastecia a gás né GNV E a bichinha andava viu Aquele volantão que você Ele dá duas folgas de jogo né A Kombi não tem direção hidráulica Então você dirigindo o Kombi Quem dirigiu o Kombi aí Já sabe como é que é né Quatro marchas Aquele câmbio grandão ali O freio de mão você puxa ele aqui no painel E aquele volante com aquela folga lá Justamente pra você poder estercer ela A bicha era bruta Quem já dirigiu o Kombi aí Deixa nos comentários aí E é isso aí galera Foi uma época aí de aprendizado na minha vida Fiquei um ano praticamente trabalhando lá com Edmilson Fazendo entregas aí A gente ia pra praia Também tinha um cliente na Praia Grande Fazer entrega Então Minha primeira experiência aí com transporte Foi como funcionário dirigindo uma Kombi galera Olha só E aí depois eu voltei pro consórcio Voltei a trabalhar de novo em outra empresa de consórcio Que era Embracon Eu trabalhava no começo nenhuma Que chamava Remasa Aí depois eu fui pra Embracon Mas foi uma experiência bacana Aprendi muito ali com eles Questão de logística A gente saia com Dez entregas ali E o Edmilson era um cara Que ele sabia um roteiro certinho ali Pra fazer as entregas Pra não se enrolar Então ele foi me ensinando Essa questão aí de se organizar Ali nas entregas Ver qual que é mais rápido Primeiro Deixar as que é mais enrolada Pro final Fazer uma rota ali certinha Pra você poder aproveitar Aquele período da tarde inteiro E finalizar as entregas E voltar aí de boa No final do dia Pra pegar os meninos lá Que trabalhavam lá E voltar pra casa Então essa era a minha rotina A gente ficou um ano ali Trabalhando com eles Sempre nessa Nessa rotina aí Com a Kombi Trabalhava de manhã Lá na empresa Ajudava o pessoal Na separação de pedido Almoçava A partir da tarde Carregava a Kombi E eu saia aí Pra fazer as entregas Em São Paulo A loucura aí Que é de São Paulo aí Rapaziada A questão do drone agora Vamos lá falar do drone Que eu comprei Eu fiz um teste com ele Chegou pra mim essa semana E aí eu trouxe ele comigo Inclusive Eu vou ter que trocar Esse drone galera Porque eu comprei ele errado O que que acontece O drone Pra você ter uma estabilidade No alto com ele Ele tem que ter A função GPS Pra ele poder estabilizar Porque senão Ele vai ficar balançando Pra tudo quanto é lado E você tem que controlar Ele manualmente No rádio Que é o controle dele E é muito difícil Controlar ele no rádio galera Ele vai pra lá O vento leva ele pra um lado Depois ele volta Você tem que ficar Brigando ali com ele Ele vai pra um lado Você puxa pro outro Então ainda mais Pra quem não tem experiência Que no meu caso É a primeira vez Que eu tive contato Com um drone Vi alguns vídeos Aí no YouTube O pessoal dando umas dicas Mas pilotando mesmo Eu nunca pilotei Então esse drone Que eu comprei Ele não veio com GPS Apesar que o anúncio Tava dizendo Que ele tinha GPS Inclusive eu já tinha pesquisado Eu falei Cariacica Eu falei Cariacica Mas nem Cariacica não É Vila Velha Voltando aí do Espírito Santo Eu parei na praia Que é um lugar aberto Justamente pra mim Poder ali Caso tiver algum problema Eu não batei em lugar nenhum Minha primeira experiência É com drone E aí parei na praia lá Fui fazer uns voos Galera Meu Deus do céu Pensa num sacrifício E o negócio O vento levava ele pra lá Ainda mais praia Porque é aberto O vento tá muito O vento levava ele pra lá Levava ele pra cá E ficam as imagens aí Bem Balançando aí Acontece Esse que eu comprei também A câmera dele não movimenta Então você tem que movimentar manual Ou seja No primeiro voo que eu fiz A câmera ficou muito baixo Então não pegou direito O horizonte assim da praia Depois eu fui lá Dei uma ajustada na câmera É tudo questão de prática Esse outro que eu troquei Inclusive eu tô devolvendo Esse devido que ele não veio Com o GPS O outro que eu comprei Ele já vem com o GPS Que eu troquei O pessoal vai mandar pra mim Já vem com o GPS Então o que acontece O GPS ele vai deixar ele Bem paradinho no alto Assim né E a câmera dele Eu consigo movimentar Pelo controle Então a gente vai ter Uns ângulos melhores Aí pra poder filmar Acredito que vai ser Uma experiência bacana Aí pra poder mostrar Vídeos aí pra vocês Dos lugares que eu vou passar Então eu vou deixar aqui agora Pra vocês verem o vídeo Que eu fiz aí Fazendo o teste Tentando voar Com esse dronezinho aqui Beleza galera Então acompanha aí Obrigado por acompanhar Nosso canal aí Desde sempre Os inscritos Que vem chegando aí Sejam todos bem-vindos E estão por cá Finalizando a missão Aí no catalão Vou mostrar pra vocês aí Agora As imagens aí Que eu fiz Do drone Pra vocês verem O que vocês acham Beleza galera Abraço Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Segue aí O voo de drone Do fly